Olá, cegonhas! Tudo bom? Como vocês estão, gente? Gente, eu tô derretendo nesse calor insuportável. Quem é que aguenta ficar de cabelo solto, gente? Me diga, quem é que aguenta ficar de cabelo solto no calor do cão desse? Gente, deixa eu falar dessa fofura aí da lua, né? Engatinhando pela primeira vez, com sete meses. Gente, isso acontece quando as famílias apoiam o desenvolvimento da criança. Como assim, Cintia, apoia? Toda mãe apoia o desenvolvimento da criança. Calma aí que eu vou explicar. Porque, gente, tem pais, tem pais não, tem mãe, tem mãe, gente. Porque quem atrapalha o desenvolvimento da criança é as mães. Que eu falo que é a culpa de muitas coisas no desenvolvimento da criança é das mães. É porque as mães não permitem os bebês vivenciarem, gente, desde muito pitico e tico-tico, algumas situações. Uma delas é o thumb time, que é aquele bebê, quando a gente coloca o bebezinho de bruxo, sabe? Muitos pais não fizeram isso. Isso fez com que não fortalecesse os músculos e os ossos da criança, tá? Então, desde quando tem que colocar, Cintia, nasceu, gente, nasceu, tirou da barriga, já põe a criança de bruxo. Entendeu? É assim. E muitas mães não deixam. Por quê, gente? Porque é desconfortável pro bebê. O bebê não quer. O bebê chora. Aí a mãe fala, ah, não gosta. Não gosta, não vou fazer. O bebezinho chora, a mãe fala, não, não gosta, gente. Vou tirar ele aqui no meu colo, é mais gostoso, mais confortável. Entendeu? E aí as mães não permitem que seus bebês fortaleçam seus músculos, ossos, pra que quando chegue na etapa ideal do desenvolvimento, pra que ele ande, pra que ele corra, pra que ele engatine, ele não vai fazer. Aí vai ser um bebê o quê, gente? Atrasado. Ai, cada um tem seu tempo. Ai, gente, não vem com esse papo de cada um ter seu tempo, entendeu? Cada um tem seu tempo dentro das janelas do desenvolvimento. Tá? Dentro das janelas. Então, talvez lá com sete meses, andou com sete meses, né, e dez dias. Sete meses e trinta dias. Oito meses. Né, a gente fala que até uns dois meses de diferença, é, até tá valendo. Tá? Mas, gente, eu amo essa questão, não de comparação no sentido ruim, mas de comparação pra mãe olhar e falar, eita, o que será que meu filho não tá fazendo ainda? Será que foi falta de estímulo? Que normalmente é. Falta de oportunidade. Gente, essa questão é pra tudo do desenvolvimento infantil. Maria tá numa turminha de quatro anos. Todas as crianças já têm quatro e estão completando cinco anos, tá? É a idade da criança já estar se vestindo sozinha, já estar colocando sapato sozinha, meia sozinha. Já ter uma autonomia maravilhosa. Mas muitas crianças não têm. Por quê? Porque muitas mães, gente, não deixam os filhos vivenciarem isso. Então, nessa idade, a criança já tem que saber tirar a blusa, gente. Saber tirar a camiseta. Né, a Maria conta que muitos amiguinhos da sala dela não sabem fazer isso ainda. Não sabem tirar a camiseta. Não sabem colocar a camiseta. Não sabem tirar uma blusa. Não sabem abrir e fechar zíper sozinho. Então, muitas questões motoras que são muito importantes. Pra quê agora, nesse momento? Processo de alfabetização, que já começa a se iniciar. Muitas vezes, esse não deixar é inconsciente. Por quê? A mãe tá fazendo tudo mesmo, entendeu? Vai lá, põe a roupa, tira a roupa e dá banho e faz isso. E põe a meia, enfia sapato. Tá tudo muito no automático. As mães, eu falo as mães, gente. Porque pai deixa muito mais à vontade mesmo, entendeu? As mães, elas não dão a oportunidade da criança se fazer sozinha. Eu tenho certeza que muitas mães olharam Maria Luísa hoje de manhã, no vídeo que eu postei, dobrando a cobertinha dela no chão. O que que as mães fazem? Ah, meu Deus. Dá o que que a mamãe faz pra você, na fé? Entendeu? Deixa o que a mãe faz. Por quê, gente? Porque a mãe, entendeu? Tem dó, tem pena da criança. Por quê, gente? As mães têm em mente que, ai, vai crescer. Vai crescer e vai fazer sozinho. Um dia vai fazer sozinho. Mas aí, gente, quando seu filho tiver oito, nove anos, entendeu? Ele vai ficar, continuar esperando a mamãezinha fazer pra ele. Quando ele tiver dez anos, vai continuar. Com quinze, ele vai continuar esperando. Vai ser aquele adulto que não liga na pizzaria pra pedir uma pizza. Porque a mãe faz por ele. A mãe liga lá e faz. Vai ser aquele adulto que não vai ligar, marcar uma consulta. Vai esperar a mãe ir lá fazer por ele. Gente, o que que tudo isso tá falando tem a ver com engatinhada? Menina, entendeu? Que tá engatinhando com sete meses, gente. Desenvolvimento. Etapas do desenvolvimento que muitos pais podam. Essas etapas do desenvolvimento por dó, por pena. Por, ai, coitadinho, ele tá chorando. Ai, porque coitadinho, ele não quer. E aí, gente, essas etapas, entendeu? Vão passando. E a criança não passou por essas etapas super importantes pro desenvolvimento do quê, gente? Da caçolinha, desenvolvimento do cérebro. Por isso que eu falo que muitas situações, muitas puladas do desenvolvimento da criança, a culpa é de quem? De quem? Da mãe. Gente, não tô falando isso, pelo amor de Deus, pra que você se sinta culpada. Meu pé. Não, gente. Esquece isso aí. Esquece isso aí. É porque a partir de agora, entendeu? Você vai falar. Caraca. Põe a camiseta aí, Fih. Tá aqui, ó. Cinco anos já, pô. Põe essa camiseta sozinha. Põe essa busa sozinha aí. Prende, fechaz e peraí, Fih. Vai pôr a meia. Ah, não sei. Te vira. Entendeu? Mentira, gente. Você não vai falar assim, não. É tudo com muito amor, carinho, zelo, respeito. Filho, é assim que põe, entendeu? A Maria tá doida pra aprender a amarrar sapato. E você acha que eu já não tô aproveitando essa oportunidade, gente? Ela tá doida. Todo dia. Mãe, quero aprender a amarrar sapato. Mamãe, você me ensina a amarrar sapato. Ensino, filho. A mamãe vai te ensamarrar sapato. E se eu não aproveitar agora, gente, você acha que o ano que vem a menina vai falar, ó, mãe, não quer amarra sapato? Não, você me ensina aí. Não quero mais sapato de amarrar. Só me compra tênis com velcro aí, tênis que eu só enfio o pé e tá tudo certo. Aproveitem as janelas de oportunidade. Costumo falar também que muitas situações, gente, é um apego emocional da mãe tão grande que a mãe tem dó de ver o filho crescer. Essa é a impressão que eu tenho. Sabe? Ai, mas se ele pôr sapato sozinho, gente, nunca mais ele vai pisar de mim pra pôr sapato. Eu costumo falar que a amamentação prolongada, as crianças que mamam aí, gente, depois dos dois anos, que é a recomendação, é um apego emocional da mãe. Por quê, gente? A mãe tem dó. Tem dó, sente pena do filho de tirar algo dele. E o pior, gente, entendeu? O que acontece é que as mães têm medo do filho não depender mais dela. E a amamentação no peito, o filho é dependente da mãe. Porque a alimentação, muitas vezes, continua sendo no peito. Muitas vezes tem criança que já cresce, né, grandinho, não se alimenta direito. Porque suga o pé da mãe de Deus inteiro, gente. Entendeu? Eu sei que a amamentação prolongada é um apego emocional da mãe, porque eu tirei a Maria Luisa com um ano e dez meses. E eu sofri demais nesse processo, gente. Eu sofri muito, tanto de dor no peito e um sentimento, gente, horrível de que, meu Deus, eu poderia amamentar ela até 25 anos, gente. Por que é que eu tô tirando, gente? Um sentimento horrível. Por isso que eu percebi que é um apego emocional da mãe. Porque a Maria Luisa com um ano e dez meses, eu falei, filha, acabou, entendeu? Ela cagou pra mim, gente. Ela não tava nem aí, entendeu? Ela não tava nem aí. Então, pra ela foi muito tranquilo, mas pra mim, gente, foi um sofrimento terrível. Então, gente, aproveitem os marcos do desenvolvimento pra você poder ajudar o seu filho nesse processo de crescimento, tá? Incentive e estimule seu filho a ser o mais autônomo possível. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!